Essa ração aqui é um barato, os caras misturaram uma paradinha na ração e o cachorro fica Doidão mano, é a parada é louca, vou até provar um pouquinho pra ver se é verdade mesmo, vamos lá Eu sou, 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 eu Ação, a mão de uma chave, a mão de uma chave, a mão de uma chave. Som. Ah. Ah, come essa merda não. O que é isso? Sai pra lá, capita! Sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Vai baixar em outro terreiro, vai baixar em outro lugar Aqui já está ungido, aqui não é teu lugar Aqui tem oração, aqui tem muito unção Sou de capiroto, sai vacinão Sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Sai, capita, sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Cai por terra, cai sentado, cai deitado, cai pro chão Você não conhece, pode vir, pode chegar! Se for pra falar mal, sai fora vai pra lá! Sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Sai, capita, sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Sai, capita, sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Sai, capita, sai, capita, sai pra lá! Pare! Moça, você tem um copo de água aí pra mim? Copo de água não tem. Meu Deus! Chame segurança, senhor! Alguém tenta ajudar aqui? Fé bruta? Fé bruta? Fé bruta! Vou te dar um vídeo! Bolsa Bolsa Tá bem? Preciso de água, sim É pressão, amor? Você comeu? Comeu Caiu do nada Não, não tem nada Caiu do nada Isso não pode dar Conseguiu levantar? Posso ir? Posso ir, pessoal Posso ir, pessoal Tá bem? Obrigado Obrigado, pessoal Você consegue fazer? Posso ir Vamos tomar de novo lá? Vamos por aí, meu Luz de manhã, não